Marcos se refere àquela região como a terra dos gerazenos, para sua informação, Mateus se refere a ela como a terra dos gadarenos, se você for para Mateus você vai encontrar isso lá, e essa não é a única diferença entre os dois relatos, em Marcos e em Mateus, Marcos diz que foi um endemoniado, um homem, descreve um homem, enquanto Mateus descreve na verdade dois homens, porquê que eu estou mencionando isso aqui nessa manhã irmãos? Porque frequentemente críticos do cristianismo usam essas diferenças entre as narrativas, para acusar o texto bíblico de contradição, o que é obviamente uma grande tolice, porque essas diferenças encontram muito facilmente uma explicação plausível, Marcos fala de um homem, mas ele em nenhum lugar fala que era apenas um só homem, pode ser que houvesse outros, mas ele destaca o que aconteceu com um por causa dos seus objetivos, da mesma forma a respeito da localização, tanto Mateus quanto Marcos usam expressões genéricas, a terra dos gerazenos, a terra dos gadarenos, gadara e gerasa eram duas cidades diferentes diferentes de fato, mas nenhum deles está preocupado em localizar exatamente a cidade na qual o relato, o milagre aconteceu, eles estão localizando a região geral e eles fazem isso de acordo com o conhecimento que os ouvintes ou os leitores deles têm da região, para um grupo a cidade mais importante da região era gadara, para outro grupo a cidade mais importante da região era gerasa e então ao localizar o milagre os evangelistas dizem, foi lá na região de gerasa ou foi lá na região de gadara, nós não estamos lendo relatos fictícios irmãos, Marcos não é uma história inventada, nós estamos lendo uma história que aconteceu no tempo e no espaço. E aí 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 E aí